Carta de Paulo aos Gálatas Capítulo 1 Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galáxia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um Evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado. Mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo. Como, de forma violenta, eu perseguia a Igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui para as regiões da Arábia e voltei, outra vez, para Damasco. Passados três anos, fui a Jerusalém para me encontrar com o Cefas e fiquei quinze dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouvia somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito.